Bom dia, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom dia, equipe toda aí para receber vocês. Por favor, podem ficar aqui na frente, isso aí. A gente encheu de gente, além de receber vocês, também para o calor humano, né? Hoje é importante. É, hoje vai dar bom isso aí. Muito bom. Queridos, então a gente faz esse momento para mais uma vez agradecer vocês, desejar que essa casa nova aqui tenha momentos muito significativos na trajetória de vocês e que a gente possa estar sempre juntos aí a partir de agora. Lembrando sempre que aqui é a casa de vocês também. A gente tem lembrado isso em todas as entregas, né? Que aqui é a casa da família Santo Inácio, então sintam-se sempre muito à vontade para passar por aqui e tomar um café com a gente aí. Temos aqui um cartãozinho para ler para vocês, depois o Cid vai fazer as honras aí para entrar na casa nova. Eduardo e Rosane, sejam bem-vindos à nova casa. É um prazer para nós ser parte da vida de vocês, como vocês já são parte da nossa. Colocamos todo o nosso carinho e dedicação nessa nova casa para que vocês vivam os momentos mais especiais da vida sobre rodas. Aproveitem com amigos e com a família e sejam felizes em cada detalhe. Obrigado por serem parte da família Santo Inácio, com o carinho de toda a nossa equipe aqui. Aí, de lembrança para vocês. Muito obrigada. Certo? Eu fiz. Olha aí. Coisa boa. E como sempre, a gente se sente à vontade em casa e a gente agradece a todos vocês pelo carinho, pela atenção que sempre a gente recebeu de vocês. Coisa boa. Parabéns. Aproveitem muito aí a casa nova. E agora, Cid, chega de suspense. Para conhecer? Sejam bem-vindos. Olha. Por favor. Aê! Eu sempre pergunto se é cedo para receber visita ou não. Não. Não? Ah, tá. Pode entrar. Fica à vontade. Casa é sua. Então tá aí, queridos. Ó, tem várias lembrancinhas para vocês aí pelo caminho, vocês vão encontrar ainda. O Estevam vai fazer a parte de entrega técnica para vocês, mostrar o que tem de novidade aí. E aí depois a gente vem fazer uma foto aí final com a chave. Perfeito. Certo? Tá bom. Aproveitem. Obrigada. Então tá, queridos. A gente faz esse momento final para agradecer vocês mais uma vez. Deixar essa lembrancinha aqui também, para comemorarem a casa nova. E também deixamos o espaço aberto para vocês dizerem o que vocês quiserem. Como eu já disse, tá perfeito. Santo Inácio nos acolhe muito bem. É uma alegria sempre quando a gente vem. As pessoas são maravilhosas. Obrigado, obrigado. Então não tem o que dizer. A gente tá em casa, tem a casa e vai voltar sempre com certeza. Coisa burra. Então aproveitem muito. Só até nos agradecer porque a gente pensa, pensa, pensa e sempre supera as expectativas. Que bom, que bom. Bem mais bonito, bem melhorado que a gente mais. Coisa boa. Então aproveitem muito, tá? Muito obrigado. É isso aí.